Da leitura de hoje, quero refletir na escolha de Ló, que é destacada nos versos 10 e 11. Falemos da excelência da escolha de Ló. O lugar que ele escolheu era lindo. Visto do planalto de Betel, num momento talvez dourado, com o resplendor do sol da manhã, o círculo do Jordão era uma cena de encantadora beleza. Não há nada de errado em querer coisas boas, belas, desde que não haja pecado envolvido em nossa decisão. Número 2. O lugar era produtivo. Os campos bem regados do círculo da Jordânia estavam tão abertos à escolha de Ló quanto às sombrias colinas da Judéia. Não há mal nenhum em desejar campos férteis para cultivar em vez de terras estéreis. O cristianismo convida as pessoas a desfrutar das coisas boas que lhes foram dadas livremente por Deus. Em terceiro lugar, essa região escolhida por Ló era um lugar sugestivo, além de lindo e produtivo, era um espaço inspirador. Agora, falemos dos problemas da escolha de Ló. Os vizinhos eram ruins. Os habitantes daquela região eram reconhecidamente pecadores, do tipo rebelde. Claro que o povo de Deus não pode viver numa bolha, se esconder, mas também é muito arriscado morar no meio de gente rebelde contra Deus. Número dois, aquelas pessoas eram conhecidas por sua contaminação moral. Embora Ló fosse um homem bom, sua piedade não impediria a deterioração gradual de sua natureza pela influência maligna de seus vizinhos. Lembre, aquele que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Número três, esse ambiente produziria grande amargura. As imoralidades e infidelidades dos sodomitas afundariam Ló no sofrimento total. O que nós aprendemos com tudo isto? Em primeiro lugar, nem tudo o que brilha é ouro. Daí a suprema insensatez de julgar coisas ou pessoas de acordo com a aparência. Número dois, dentro de todo ser humano há um bandido, um rebelde. Daí a necessidade de moderar os nossos desejos em relação a tudo que nós temos e com aquilo com que nós convivemos. Três, o risco de pagar um preço pelas escolhas é muito alto. Por isso temos que ser cuidadosos. Número quatro, é o mau sinal preferir as coisas que atendem aos nossos desejos em lugar das coisas que nos aproximam mais de Deus e das coisas moralmente boas. Quinto ensinamento. A longo prazo, o espírito de egoísmo certamente se excederá e causará a sua própria ruína. A ruína das pessoas que fizeram más escolhas. Diante das escolhas da vida, não se deixe enganar pela aparência. Peça sabedoria a Deus para sempre escolher, não meramente o que é bonito, mas acima de tudo, o que é correto. Que Deus abençoe você, a sua família, nas atividades do dia de hoje. Que Deus abençoe você, a sua família, nas atividades do dia de hoje. Que Deus abençoe você, a sua família, nas atividades do dia de hoje.